Esse vídeo aqui é pra você que possui um televisor da marca Samsung e está sem o seu controle remoto e precisa aí executar as funções básicas do televisor, como trocar de canal, colocar na entrada HDMI, aumentar, baixar o volume e etc. Então, roda a vinheta e vamos ver! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com um televisor Samsung aqui e eu vou estar demonstrando pra vocês aqui como realizar o procedimento básico de troca de canal, aumentar volume, diminuir volume, colocar na sua entrada HDMI, mesmo se você não estiver o seu controle remoto, tá? Pra situações em que você perdeu o seu controle remoto ou simplesmente ele parou de funcionar, eu vou estar te dando aqui esta dica pra você conseguir usar o seu equipamento aí, ok? Essa dica vale pros televisores Samsung da linha J, tá? O modelo desse equipamento aqui é o N32J4000, vale pro modelo 4300 também, que é a versão Smart deste televisor aqui, tá? Esse vídeo aqui não serve pras situações em que você precisa acessar o menu Smart e rodar seus aplicativos como Netflix e YouTube, é somente pras funções básicas, ok? Então, muita gente não sabe, mas esse modelo de televisor Samsung existe uma tecla aqui embaixo, então você coloca o dedo lá, vamos tentar pegar aqui, ele realmente é bem escondido, Você vai apertar uma vez, vai abrir este menu aqui, ok? Então já abre ali a opção pra desligar, se você quer desligar o equipamento, é só ficar segurando, estou segurando aqui, a TV desliga, ele fica um LED vermelho Standby aqui aceso, quando ela está desligada, pra ligar é só você Apertar uma vez, ela vai piscar ali, e vai ligar o nosso televisor, agora vou mostrar pra vocês aqui as outras funções, Você aperte uma vez, ela vai abrir este menuzinho, você vai apertando de uma em uma vez, Até você selecionar aqui, a opção que você deseja, tá? No caso só tem essas opções aqui, ok? Entrada, volume e canal, canal mais, canal menos e desligar, ok? Digamos que eu queira selecionar a minha entrada aqui, você vai apertando de uma em uma vez, até chegar no desenho da entrada lá, Quando chegar aqui você fica pressionando ele, até ele aparecer, até ele trocar de entrada no caso Vou pressionar uma vez, vou até a tecla de entrada e fica segurando Ele foi pro HDMI, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, que não deu pra pegar Vai apertando, quando chegar na entrada fica segurando e ele automaticamente vai mudar de entrada Ele foi lá pra TV digital, no caso não tá dando imagem aqui, pois eu não estou com a antena conectada, ok? Então, dada a dica aí, pode trocar de canal na mesma situação, você aperta uma vez, aperta até chegar na opção desejada aqui, no caso canal menos E você fica pressionando, ele vai ficar pro plano de canal aqui, ok? Volume a mesma coisa também, você fica pressionando Ele vai aumentar o volume aqui, quando você parar de pressionar, ele vai parar ali Então, por esse vídeo aqui era isso, dada a dica então, pra quebrar um galhão pra você que tá sem controle remoto da sua TV aí Pois eu sei que é bem complicadinho, vou mostrar mais uma vez no HDMI que eu vou mostrar pra vocês Digamos que eu esteja na TV digital aqui, e eu quero botar no HDMI Então aperta uma vez, vai apertando de uma em uma vez até chegar na última tecla lá E aqui você segura, simplesmente segura A TV já vai procurar, a entrada HDMI que tá conectada E já vai dar imagem Então, se você não é inscrito nesse canalzinho aqui Considere se inscrever Pois tem conteúdo aqui toda semana relacionado a televisores, tá? Tem bastante dica aqui Tem bastante conteúdo bem bacana pra você Então, se inscreva no canalzinho aí Por esse vídeo que eu vou ficando por aqui Valeu e fui! Tchau! 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 Obrigado.